Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nobre Motor Sport e hoje a gente vai falar o que vocês viram no título, inclusive a gente tem um vídeo mais antigo nosso aonde ficou muito, muito famoso, tem muitas visualizações sobre o coding da bateria e a troca de bateria do carro das pessoas, né? Como a gente sabe, hoje em dia a gente tem ali tantos carros da Volkswagen, Audi, Mercedes, Porsche, dentre muitas outras marcas antigamente a gente tinha praticamente só um tipo de modelo de bateria de carro, né? E hoje a gente tem o modelo AGM, que é o modelo mais caro de todos, então sai muito caro para trocar uma bateria AGM quando o carro tem uma bateria AGM e também tem as baterias EFB. E na época eu pesquisei bastante porque tinha chego a época da troca da bateria do meu Audi, eu tenho um Audi A3 2.0 e aí na época eu comecei a pesquisar bastante, inclusive eu olhei a própria bateria do meu carro e é o que eu recomendo para vocês quando vocês forem trocar a bateria do carro de vocês que vocês olhem a própria bateria do carro de vocês, caso ela seja ainda original, né? Ela tenha vindo do carro quando ele saiu de fábrica ou o ex-dono comprou ele zero quilômetro e revendeu para você e vê se a bateria ainda é original. Por quê? Porque eu me deparei que quando eu ia em concessionárias ou quando eu ia em algumas lojas a minha bateria original que tinha vindo no meu Audi de fábrica e eu sei que ela veio de fábrica porque o carro veio zero, eu comprei ele zero quilômetro era uma bateria EFB. A bateria EFB é uma bateria mais barata do mercado comparado à bateria AGM e ela consegue suprir um carro que tem start-stop que é o sistema que liga e desliga o carro no sinal, né? Quando o carro está parado no trânsito. E aí eu ia na Audi, ah, a gente vai vender essa bateria aqui, AGM. Aí eu ia na loja de autopeças, ah, seu carro é uma AGM. Ah, eu ia na loja de bateria e o cara me empurrava a bateria GM. Só que o que era estranho é que se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse ido atrás e não tivesse olhado a minha própria bateria que estava no meu carro original de fábrica que veio diretamente da Audi, né? Eu não saberia que ela é uma EFB, que é uma bateria mais barata, não é uma bateria tão cara, né? Então eu economizei um dinheiro comprando a bateria EFB. Inclusive ela é indicada para carros com start-stop. A única coisa que você tem que sempre se preocupar para comprar essa bateria é que você tenha que comprar ela com o mesmo CCA, né? Que é o quanto de carga ela consegue dar de força no momento da partida. O CCA ele é responsável, né? É o tipo da carga que ela é responsável para quando o carro desliga no farol. Quando ele vai religar, ele tem que ter um pico de energia para conseguir religar o motor. Porque o motor ele está parado, com o ar-condicionado ligado, o som ligado. Então está tudo consumindo muita energia. E aí esse CCA da bateria, você tem escrito na própria etiqueta da bateria do seu carro para que você possa olhar e anotar num papelzinho. Inclusive vou dar a dica aqui para vocês. As três coisas que você precisa anotar da sua bateria do seu carro para que você possa comprar outra bateria sem erro nenhum. Você tem que anotar três coisas. Qual é o modelo dela, se ela é EFB, AGM? Qual do modelo que ela é? Então você vai olhar nela, sempre tem escrito EFB ou AGM. Anotou se ela é EFB ou AGM? Beleza. Em segundo, você vai anotar o CCA. O CCA é o índice de quanto ela consegue dispor de carga, né? O quanto ela consegue soltar de carga de uma vez só para religar o motor do carro quando ele está parado no sinal. Então você vai olhar lá o CCA, tem escrito em cima dela e vai anotar no papelzinho. E por fim, a última coisa que você tem que anotar é a amperagem. Se ela é 69, 65, 50 amperes, 65, 70, 72. No caso do meu carro, ele veio com uma bateria de 69 amperes, que é uma bateria que só a Audi tem. Então eu não conseguiria encontrar em nenhum outro lugar uma bateria de 69 amperes, porque ela não é fabricada para o cliente comum, ela só sai de fábrica. E muita gente às vezes fica com medo, pô, mas se eu colocar uma de 72 ou de 70, é 1 amperes, 2 amperes a mais do que a original. Não tem problema nenhum, sem problema algum. Inclusive também, nessa época, eu consegui com o VCDS entrar no módulo do meu carro e consegui descobrir que lá dentro do módulo do meu áudio eu consigo alterar com o coding o parâmetro. Se eu quero que a bateria que eu coloquei no meu carro ou o sistema eletrônico do meu carro entenda que é uma FB ou uma GM, porque elas são diferentes. Então eu entrei lá e vi se já estava em FB mesmo e veio de fábrica configurado como EFB. E é claro também, a amperagem vinha como 69 amperes dentro da central e eu fiz a modificação para 72. Lembrando que isso não é necessário, não é obrigatório que você faça essa codificação no seu carro se você trocar a bateria de 69 para 70 ou 72 amperes. Não é uma diferença absurdamente grande, tá? E isso não vai fazer diferença nenhuma. Você não precisa codificar só porque você trocou por uma bateria maior, né? De maior capacidade. Eu só não recomendo que você aumente a capacidade em uma escala muito ampla, né? Então, por exemplo, se é de 69, põe 70, 72. Nunca coloque abaixo do que ela já é. Porque se ela é de 69, se você colocar abaixo, ela não vai suprir o que o carro precisa de energia. Se você colocar acima, com certeza ela vai suprir. Não tem problema nenhum, mas contanto que não seja algo exagerado, né? Então como a minha era de 69, eu pus ou de 70 ou de 72. Não tem problema algum, eu só não acho que seria recomendado colocar uma de 85, 90, 100 amperes. Porque aí já é muito acima do original. Beleza? Inclusive, se você quer saber como é que faz, né? Para fazer essa codificação de confirmar se ela é GM ou FB, né? A bateria do seu áudio ou do seu Volkswagen. E se você também quiser saber sobre Coding, como ativar funções escondidas ali dentro do módulo do seu carro, né? Do seu Volkswagen ou do seu Audi, a gente aqui é o canal mais antigo que tem no Brasil de Coding. Inclusive, além de a gente ser o canal mais antigo, a gente é a pessoa, eu sou a pessoa, no caso, que começou a trabalhar com Coding desde 2011. Eu fui o primeiro a trabalhar com Coding no Brasil e o primeiro canal a falar sobre Coding e fazer isso ficar conhecido no mercado. Porque até então, ninguém conhecia sobre Coding, ninguém sabia o que era Coding. E aí, eu fui propagando e fui fazendo a galera ali conhecer sobre Coding. Eu comecei lá em 2011 com o meu primeiro Jetta TS Turbo 200 cavalos. Beleza, pessoal? Se você ficou alguma dúvida sobre bateria, sobre alguma outra coisa, eu vou deixar aqui em cima o link e o card para vocês darem uma olhada no outro vídeo, onde eu mostro diretamente a bateria no cofre do motor do meu carro, explicando tudo direitinho para vocês. E lá também eu dou uma dica que é muito importante nesse vídeo, que quando o carro de vocês acaba a bateria, quando vocês vão fazer uma recarga, né? Seja de um carro para o outro. Ou seja, com aqueles aparelhos onde você coloca para dar carga na sua bateria, para poder ligar o seu carro, né? Os carros com o Start Stop, a gente não liga aqueles dois cabos diretamente na bateria, porque o sensor responsável pelo Start Stop, que é o sensor responsável por ligar e desligar o motor, fica no polo negativo da bateria. E se você ligar diretamente ali e der um curto, você pode queimar o sensor do Start Stop do seu carro. Inclusive, muitos lugares não sabem disso, muitas oficinas mecânicas não sabem, fazem sempre da forma incorreta, muitas vezes acaba não queimando, mas já peguei casos que queimou sim, inclusive em cima da própria bateria tem um aviso pequenininho ali, mostrando com o X, que não pode ligar ali o cabo para transferência de energia, e ele indica com uma seta para o lado da bateria, aonde está o lugar correto para vocês ligarem esse cabo. Beleza? Se vocês gostaram das dicas, eu tirei as dúvidas de vocês, se ficou ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente, que a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas e te ajudar sempre. E como a gente está sempre te ajudando, ajuda a gente também, comenta aqui embaixo, deixa seu like que ajuda muito o canal, e é claro, além disso, se inscreve aqui para você receber todas as informações, receber todos os nossos vídeos novos sobre coding, sobre manutenção automotiva, e muito mais. Beleza, pessoal? Abração a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.